Começaram as provas de acesso ao ensino superior para os alunos do secundário que seguiram o ensino profissional e artístico. O modelo de acesso é novo e inscreveram-se 2 mil alunos. As provas são regionais e no consórcio de instituições do centro foram divididas por três dias. Já no Sul e Ilhas e também na região norte, realizam-se no dia 24. Ao todo, são 2.370 vagas em mais de 450 licenciaturas. São destinadas aos alunos do ensino profissional e artístico que queiram aceder aos estudos superiores e que até agora teriam de realizar os exames nacionais. Repõe-se aqui a alma justiça para cerca de quase 50% dos alunos que terminam o secundário em Portugal. E valoriza também o próprio ensino profissional. Eu acho que não só se vem mostrar que o ensino profissional é uma alternativa, e, portanto, os estudantes podem fazer via profissional que terão na mesma acesso à universidade e ao ensino superior, mas mostra também que o ensino superior está naturalmente interessado nestes estudantes e quer ajudá-los a prosseguir estudos. A primeira prova na região centro, que integra seis institutos politécnicos, foi a de português. Cada área de cursos tem a sua prova específica, à semelhança do regime regular. Biologia, Economia ou Matemática são alguns dos exames marcados no modelo que se pretende melhor adaptado aos candidatos. Há uma porcentagem muito elevada de alunos que vem fazer matemática. Eu diria que provavelmente não era expectável, se partíssemos do pressuposto, que estes alunos estavam à procura de facilitismo. Eu costumo dizer que foram para a via profissional para ter uma profissão, mas ganharam o gosto de estudar novamente e querem continuar. No Politécnico de Coimbra são 150 os inscritos para as provas, sendo que podem candidatar-se a qualquer vaga no consórcio da zona centro. No país, são mais de 2 mil os candidatos. Nós estávamos a fazer exames nacionais de disciplinas que não nos eram lecionadas durante o nosso secundário e por isso acho que veio dar-nos certa justiça nesse campo. Comparativamente aos do científico humanístico, nós não damos toda a matéria que eles dão e ir para um exame nacional fazer um exame que não damos toda a matéria, acho justo haver estas provas e estes concursos como segunda opção, porque caso não consiga entrar em direto, que é o que eu pretendo, conseguir entrar em solicitadoria e administração e acho que este método é mais justo para a nossa área. São sobretudo os institutos politécnicos a juntar-se para o arranque deste concurso especial para alunos com dupla certificação, mas entre as 21 instituições também fazem parte as Universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro, Madeira, Açores, Algarve e Évora.